Senhor, acabai com esta guerra Traga paz à nossa terra Em vez de ódio, perdão Eu sei que a sua ira é tremenda Faça com que o homem entenda Que todos somos irmãos Eu sei que a sua ira é tremenda Faça com que o homem entenda Que todos somos irmãos Pra que tanta maldade? Pra que tanta ambição? Pra que tanta vaidade? Se o caminho é um só Viemos do nada Voltamos ao nada Viemos do pó Voltamos ao pó Pra que tanta maldade? Pra que tanta maldade? Pra que tanta maldade? Se o caminho é um só Viemos do pó Viemos do nada Voltamos ao nada Viemos do pó Voltamos ao pó E por favor da muita maldade? É só que o homem entenda